Tá rapaziada, como é que vocês estão? Galera, seguinte, no vídeo de hoje, vim trazer aí 3 códigos, beleza, de máscaras que saíram aí, mas são máscaras diferentes, na real saiu mais máscara, saiu cerca de 9 máscaras, né, aí por conta da... não posso falar o nome do negócio, mas por conta do que tá tendo aí, aí saiu 9 códigos de máscara aí diferentes pra vocês, beleza, vou tá trazendo aqui, pessoal, cada vídeo vou tá trazendo 3 códigos diferentes, fechou? E o seguinte, o código... ah, lembrando também que são máscaras diferentes, beleza? São máscaras diferentes, eu separei em 3 vídeos, por quê? Porque são 3 máscaras aí, uma máscara de palhaço, né, são 3 máscaras aí de teatro, vamos dizer que é máscara de teatro, né, que é o que eu tô trazendo nesse vídeo, também são 3 máscaras aí, máscaras mesmo de usar, né, porém são máscaras do mesmo estilo, por assim dizer, tipo como se fosse uma máscara de vaquinha, E também outras, são outras 3 máscaras aí mais estilosas, que vou tá passando aí mais pra frente, demorou? Então são 3 vídeos, cada vídeo um estilo diferente, beleza? E vamos lá, galera! Bom, mas no vídeo de hoje, como eu já disse pra vocês, são 3 máscaras de palhaço nesse vídeo aqui, então acompanha até o final se você quiser saber como ganhar essas máscaras totalmente de graça, beleza? Mas enfim, rapaziada, tô aqui jogando Adopt um pouquinho aqui, ó, com vocês, e vamos lá, e deixa eu ver se, deixa eu ver, esse daqui é o quê? Doomed, esse aqui? Acho que não é Doomed não, né, 880, não, não é não, achei que era o patch Doomed, mas não é não, mas enfim, galera, ó, lembrando também que a gente tá no último dia de janeiro, Então ainda tá valendo aquele negócio que eu falei pra vocês de todo vídeo, eu tá sorteando 300 Robux, então neste vídeo não vai ser diferente, vou tá sorteando pra vocês aí 300 Robux, beleza? E quem conseguir pegar, lembra de ir lá no Instagram e me marcar lá, demorou? Mas é o seguinte, pra você tá ganhando esses 300 Robux de graça, basta você ir na descrição e ver as regrinhas tudo certinho pra você já tá participando e ganhando aí o sorteio, firmeza? Mas enfim, galera, tô cuidando aqui do meu ovinho, né, vamos ver se a gente consegue finalmente um patch lendário, porque a gente já abriu, tipo, coisa de mais de 100 ovos e não veio nenhum patch lendário em vídeo, Eu só ganhei uma vez patch lendário, pessoal, com ovo, e aliás, eu ganhei um unicórnio, né, vamos lembrar que eu ganhei um unicórnio, cara, então, pô, veio toda a sorte do mundo ali, né, Porque na época que eu ganhei um unicórnio, o unicórnio tava recém adicionado no Adopt Me, foi incrível, né, galera? Mas enfim, ó, seguinte, como eu já disse pra vocês, se vocês quiserem participar do sorteio, basta vocês irem na descrição e ver tudo certinho as regrinhas que tem que fazer, beleza? E calma, ó, eu disse que é o último dia de janeiro, por quê? Porque pra quem não entendeu aí, a gente ia fazer o mês de janeiro inteiro, sorteando aí pros inscritos, né, Porém eu vou continuar, só que eu vou continuar lá no meu Instagram, não vou continuar mais aqui no canal, beleza? Então hoje é o último dia que vai ter sorteio aqui no canal, depois só lá no meu Instagram, então, cara, já vai lá no meu Instagram, cola lá, beleza? Que tá super bacana, vai ter muitas novidades lá, e é isso aí, rapaziada. Mas enfim, galera, é, vamos lá, né? É, a gente vai tá, ah, inclusive, eu sorteei, se eu não me engano, foi ontem, sábado, eu sorteei, é, lá no Instagram, né, pra cinco pessoas, cada pessoa ganhou aí mil Robux, Então parabéns aí, é, se não me engano, eu lembro do nome de dois ganhadores, que foi o Marciel e a Rosana, a Rosana Play, se eu não me engano, Então, Marciel e Rosana Play, se um salve pra vocês dois, e é isso aí. Mas enfim, rapaziada, também queria tá agradecendo vocês por muita coisa aí, né, pelo feedback que o canal tá tendo, a gente aí conseguiu praticamente, é, a gente, o mês inteiro, a gente não teve um dia que fez menos de 10 mil visualizações, e tá bom, muito obrigado, galera, de verdade. Mas enfim, ó, vamos aqui pro acampamento, no caso, né, deixa eu ir aqui pro acampamento rapidinho, mas enfim, galera, como eu disse pra vocês aí, né, lançou nove máscaras, no caso, e essas máscaras, pessoal, é por conta aí do que anda acontecendo, que eu não posso falar aqui, senão o YouTube pode tirar o vídeo do ar, mas é por conta lá do vírus, né, E lançaram esses nove códigos, então eu tô trazendo ele pra vocês aqui, eu achei super bacana, de verdade, essas máscaras aí, inclusive eu vou, não sei, tô pensando aí também em criar um canal, pessoal, só fazendo, tipo, combinações aí de roupas, por assim dizer, né, pra quem gosta, mas enfim, é, não sei, tô pensando aí se eu faço isso ou não, não sei, eu tô bem, é, não sei, Não sei se eu faço isso, mas enfim, enfim, galera, é, os outros códigos que lançaram, no caso, que, os outros seis, é, é um código, são três códigos aí, no caso, de, de uma máscara, que é tipo uma máscara de uma vaquinha, como se fosse aquela máscara que é, daquelas manchas de vaca, sabe, e também as outras máscaras são um pouco mais estilosas, tipo aquelas máscaras com umas correntes, é, com uns dentes, então fica bem, bem, bem da hora, então eu separei elas em três vídeos, por conta que é bastante coisa, né, E se eu for colocar tudo em um vídeo, vai dar um vídeo bem comprido, mas, ó, vou explicar rapidinho pra vocês como vai estar funcionando esses códigos, são códigos, pessoal, de parceria, beleza, Roblox fez novas parcerias aí, no caso, é, e é o seguinte, pessoal, por conta dessa, é, eu já falei pra vocês que geralmente quando vem parceria é cerca de duas semanas aí, em torno de duas, duas, no máximo, o máximo, o máximo que eu já vi chegar foi três semanas no jogo, então, pessoal, aí em torno de duas semanas vai estar chegando esses códigos, e como é código envolvido aí a, ao mundo, né, por assim dizer, o que tá acontecendo no mundo, vai ser um código ilimitado, então não vai ter tipo, ah, só 500 pessoas vão pegar, não, todo mundo vai poder pegar, beleza, todo mundo vai poder pegar, porém é apenas um dia, pessoal, que vai poder pegar, é cerca de duas semanas, então eu fiz os cálculos aqui, ó, como lançou, pessoal, os códigos já no dia 31, então lá pro dia 14, entre o dia 13, e vamos colocar entre o dia 13 e dia 15, um desses três dias vai estar aí saindo os códigos, o Roblox geralmente não avisa, beleza, já vou avisar pra vocês isso, é, o único lugar que vocês vão conseguir, tipo, saber, é, no site da, ou no site, ou no Instagram, ou no Facebook, da empresa que eles fizeram parceria, beleza, que é uma empresa aí que eu não vou conseguir falar o nome aqui, porque é bem difícil de falar, é, mas enfim, o Instagram da empresa vai estar na descrição, qualquer coisa, se vocês quiserem ver, é, se eu esquecer, me lembrem aí nos comentários de colocar o Instagram da empresa, beleza, mas enfim, lá no Instagram também solto a data, quando tá chegando perto, porque eu sempre vou em busca disso, né, de ver a data, e solto lá no Instagram pra vocês, mas enfim, rapaziada, é basicamente isso aí, então vai ser ilimitado, todo mundo vai poder pegar, chega aí em cerca de duas semanas, e vamos colocar entre 13, dia 13 e entre dia 15, beleza, mas enfim, é, pessoal, é, vou estar passando o código pra vocês aqui, lembrando que por enquanto vai ser inutilizável os códigos, não dá pra utilizar, somente depois que vier aí os códigos no jogo, somente depois que vier os itens, no caso, no jogo, né, então vamos lá, pessoal, deixa eu só chegar aqui no parquinho pro meu ovo ficar aqui, e beleza, vamos lá, galera, o primeiro código aí que a gente tem é o Clawmask, beleza, Clawmask, MESK, 10, 20, 21, beleza, eu fui pesquisar o que significa esse 10, esse 20, esse 30, que geralmente tá depois dos códigos, e significa 1.0, 2.0 e 3.0, e como não pode colocar o ponto, a hora de resgatar o código, eles deixam ser um ponto, é, porque eu não sabia disso, é uma coisa nova que o Roblox acrescentou aí, mas enfim, a outra, pessoal, é Clawmask, 20, 20, 21, beleza, Clawmask, 20, 20, 21, e a última, pessoal, é Special, Special Happy Clawmask, beleza, Special Happy Clawmask, enfim, pessoal, são esses três códigos que eu vou trazer pra vocês aqui neste vídeo, já no outro vídeo eu vou estar trazendo o resto pra vocês, beleza, e a gente ganhou um castor, galera, nossa, que porcaria, a gente ganhou um castor, mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo, tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo, fui!